Bom dia, meus amigos! E meus amigos, como vai, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui, né? Hoje é sábado. Estou aqui arrumada, que eu vou ir trabalhar. Vou ir trabalhar com a minha amiga. Eu não trabalho dia de sábado, mas hoje pediram para a minha amiga e eu ir. A gente vai trabalhar num lugar fora. Não é onde a gente trabalha. É com a mesma cooperativa, mas não é onde a gente trabalha. Em outro lugar, eu não sei onde é. Sei que é em Sexto Florentino, mais ou menos. Então, nem minha amiga sabe. Então, como ela tem carro, aí a gente vamos junto. E a gente deve achar onde é. Estou tomando aqui meu cafezinho preto, que eu sou dificilmente comer de manhã. Vou só dar um cafezinho mesmo. Gente, vocês que passaram aqui, caiu aqui, deu de cara canegona aqui. Um bom dia e uma paz do Senhor abençoada para vocês. E que vocês não são inscritos nesse canal, gente, se inscreve aí. Se inscreve. Deixa like, que o like é muito importante, gente. É muito importante mesmo para mim poder avalancar esse canal. Deixe comentário. Não deixe de deixar o like. Não esquece de deixar esse like. Não pula as publicidades. Isso tudo vocês vão estar me ajudando a crescer esse canal um pouco. Eu deixei escrito no outro vídeo, porque eu fiz esse canal. Para quê? Aqui eu compartilho um pouquinho da minha vida com vocês. Aqui eu mostro um pouquinho da realidade da Itália, porque nem tudo aqui é flores. Aqui nem tudo é flores. Nem todo mundo tem a mesma vida. Tem gente que tem vida pior do que a minha. Tem gente que não tem um trabalho, que não tem um documento, que não tem onde morar, que não tem como voltar para a tua casa. Então, tem gente que passa um pouco de coisa. Tem gente que trabalha, que não tem documento, mas trabalha, está bem, e não quer voltar para a tua casa. Dá especial oportunidade de ter um documento. E aqui a vida é desse jeito. Então, eu venho compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina, da minha vida, de como eu faço para viver na Itália, como eu trabalho, entendeu? Então, eu venho compartilhar com vocês isso aí. E outra coisa também que eu vim é... Eu peço que vocês, gente, não custa nada, é de graça. Deixa like aí, deixa comentário. E aqueles que podem ser membro desse canal, seja membro. Para poder... Aí, vocês sendo membro, vocês vão estar me ajudando eu e as minhas netinhas na Itália. E vocês também que puder deixar um valeu aí, nesse coraçãozinho aí. Deixa aí um valeuzinho aí para tua amiguinha aqui, ok? Essa guerreira batalhadora. E continua seguindo meus vídeos, aquele que já segue. E vem. Vem fazer parte da minha família. Aqui eu mostro só a realidade. Não vou ficar mostrando aquilo que eu não sou, ok? Vou sentar aqui para tomar esse cafezinho. Que ela vai me chamar mais ou menos 7h25. Ela me chama. O cafezinho está pronto. Senão vai esfriar, né? Acordou o marido. Está aqui no quarto. Está aqui no quarto. Daqui a pouco a gente já sai. Então, gente, se parte. A minha brusa do meu trabalho. Toda manchada de água sanitária, vem. Toda manchada de água sanitária, minha brusa. Se parte. Vamos trabalhar. Peguei água, peguei água, peguei tudo. Peguei uma merendinha para me comer. Pente, cabelo. O meu óculos. E se vai. Já ia esquecendo. Isso aqui é do trabalho também. E se vai. Tchau, amor. Tchau, Lulida. Tchau, Lisca. A gente vai trabalhar. Adoro, porra. Mas o Dior não. Tchau. Olha só. Não está chovendo, não. Pensei que já está chovendo, mas... Deu chuva, entendeu? Deu chuva. Aí... Eu estou com... Ainda bem que eu estou com sombrinha aqui. Se desce, se desce. Chuva de graça. Tenho que fazer minha unha, gente. Aqui, tem que arrumar uma manicure que tira cutícula. Cutícula bem da unha. Deixar nossa unha bem perfeita. Vou experimentar uma que aquela minha amiga do bar me deu. Para ver que ela tira cutícula. Porque minha amiga, que eu faço unha com ela sempre, ela não tira cutícula. Ela empurra a cutícula. Aprendeu com a italiana. E não está tirando a cutícula. Mas ela faz unha bem. Só que tem que... Aí eu vou ver que eu acho uma para tirar cutícula do meu pé. Aqui é muito difícil encontrar uma que quer cuidar do seu pé. Entendeu? Tem uma que... Uma amiga minha. Amiga minha. Tem gente que vai escovar 100 euros para fazer um pé, gente. Um pé. Está louco? Aqui que eu sou no Vino da Fara, é o exame. Aqui, tu é Vino da Linha? Del laboro. Sim. E para que... Dove é o resultado do exame? O resultado é o mandam na... Mandam louro, mas louro não mostra a nós, não? Não faz a nós ver, não? Tinha a sinistra, em Viale Giulio Cesare. Tra 200 metri... Tu habitava por aqui atrás? Tu habitava por aqui? Tu habitava por aqui? A segunda uscita, em Viale Calenzano. A rotonda prendi a segunda uscita, em Viale Calenzano. Viale Calenzano, em Viale Calenzano, em Viale Calenzano. Espera aí. Boa? Não. A rotonda prendi a terceira uscita. A rotonda prendi a terceira uscita, em Viale Calenzano. Yes. Tra 200 metri. A rotonda prendi a primeira uscita, em Viale Cala Pagnole. É a terceira uscita, Nú? Sim, mas estou preso mal. Eu acho que era em Viale Calenzano. Mira a coroa aqui, olha aqui. Então, meus amores, cheguei aqui na Coppe a trabalhar. É uma Coppe nova que eles estão fazendo. É novinha, novinha, novinha. Vou virar para lá um pouquinho para vocês verem. Está vendo? É um supermercado, se chama Coppe. Ela é bem novinha. Eles estão acabando de fazer ela. Vai ter oferta de trabalho nela. Parou de balar, né? Ah! É claro! Você é tudo de assim. Qual é o celular de volta? E aí? Não... Agora acabei, se vai a casa, manjare, né, alguma coisa, casa, porque manjamos um biscoitinho, mas não é que a ponte é piena, foi aí o dali, então agora vamos a casa, como está meus sapatos de sujo lá do trabalho, quantas poeira tinha, agora eu vou ali na feirinha ali assim, depois eu posso falar, né. Oi gente, boa noite, como vai gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, estou saindo um pouquinho com as crianças, está escuro aqui, né, as crianças estão lá atrás, vou levar eles no parque de jogo um pouquinho lá em prato, e estou saindo com eles um pouquinho, vamos fazer um giro, para não ficar dentro de casa, nonhados. A Júlia não, porque a Júlia é da segunda-feira, ela vai viajar, isso torna quarta-feira. Vai a Torino, numa cidade, é bela Torino, eu ia sempre ali, na casa de minha amiga, quando a minha amiga morava lá. E ela lá tem uma feira maravilhosa em Torino, que eu gostava sempre de ir lá para ir na feira, as coisas muito baratinhas, muito baratinhas mesmo, roupa, tudo baratinho, ficava louca quando eu ia lá em Torino. Agora a minha amiga não mora mais lá, minha amiga foi embora morar em As Vísceras, então eu tenho gente lá que eu conheço, mas eu não tenho aquela intimidade, sabe, de poder ir lá na casa deles sempre. Agora eu estou chamando meu marido, que foi ali no banco, e quando ele chegar a gente parte para a prato. Eu botei louro lá jogar. Esse jogo aqui é legal, esse aqui, da coprinha. Que bom! Vamos lá! Foi! É dois euros, dois euros. Uma partida é dois euros, hein? E aí E aí Quando começa? Quando começa? Vamos lá, vamos lá. É virtual, ela não tá te vendo. É, bate o miro. O que é que é que você... Eita, eu acho que é isso. 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 Eu acho que é isso. Eita, eu acho que é isso. Eita, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eita, 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 eu acho que é... Eu acho que é isso. 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 É... Ai, eu já adoro dormir.